Quanto mais o tempo ia passando, mais feia a minha pele tava ficando Todas as maquiagens que eu já tentei fazer com essas paletas ficaram simplesmente horríveis Esse gloss é extremamente fedido E eu não compraria de novo porque realmente é ruim Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do arroba hgtrdi Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente Como vocês sabem, eu tô sempre fazendo compras de make, né Comprando várias coisas que eu encontro por aí e que eu quero testar Também trazendo vários produtos, lançamentos que vocês pedem que eu resenhe aqui no canal E obviamente é bem impossível que todos os produtos que eu testasse Iam me apaixonar 100% e virasse automaticamente meus favoritos, né Por isso no vídeo de hoje eu fiz uma seleção com vários produtos que eu não compraria novamente Desde produtos que eu odiei e eu não usaria de novo de jeito nenhum Até produtos que eu sinceramente gostei e uso bastante até hoje Mas que por um motivo ou outro que eu vou contar pra vocês nesse vídeo Eu não compraria mais uma vez Então se você já quiser conferir essa lista de produtos que eu não recompraria Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Bom, gente, esse vídeo não vai ter nenhuma ordem em particular Nem de lançamento, nem de quando eu comprei Nem dos que eu mais odeio, até os que eu menos gosto, né Porque assim como eu falei pra vocês Tem produtos dessa lista aqui que realmente não funcionaram em nada comigo Mas tem outros que funcionaram e eu vou explicar o porquê que eu não compraria novamente Bom, gente, pra começar eu vou falar pra vocês sobre a base ultra cobertura de Dylos Eu sinto que com o passar das horas ela resseca muito e marca um pouquinho O que é comum em algumas bases mate de extrema cobertura Principalmente essas que foram lançadas há mais tempo que nem essa Além disso, eu sinto que essa base oxida um pouquinho demais pro meu gosto Pelo menos nesses tons aqui que eu tenho, né Eu tenho várias unidades dela aqui na minha coleção Porque quando eu vou fazer maquiagem artística Eu gosto de misturar pigmento em base de alta cobertura E como é uma base que eu não costumo usar em maquiagem social e casual Eu não me importo de usar ela pra esse fim, né E mudar a cor dela Mas eu tenho outras alternativas que me dão tanta cobertura quanto E que ficam um acabamento mais bonito ao longo das horas Como por exemplo a base de mate de alta cobertura da Tracta Então é uma base que eu vou continuar usando mesmo Só até acabar, eu acho que eu não compraria novamente Saindo de uma base baratinha e indo pra uma base cara, né Meus amores, temos aqui a base Profilter de Fenty Beauty Gente, quem for Fenty e fã da Rihanna não me cancela Eu amo ela, mas essa base aqui não funcionou muito comigo Ela não é uma base ruim, deixa eu deixar isso bem claro, tá Mas ela não me entrega tanta cobertura quanto eu gostaria Ela também não é tão fácil assim de polir Pelo menos na minha experiência Eu uso essa base aqui de vez em quando Eu gosto de usar ela pra dar uma iluminação extra na minha pele Usando uma outra base por baixo Mas sinceramente, gente, eu tenho outros produtos Que dão um efeito parecido com esse aqui Pra ser usado tipo como um topper, né Em cima de uma outra base E que custam bem menos Eu gosto bastante do corretivo dessa linha É esse aqui, eu uso bastante Já recomprei ele Mas a base, eu sinceramente acredito que eu não compraria de novo Já que eu comecei mostrando duas bases pra vocês Vou logo mostrar todas as bases que eu não compraria novamente pra vocês Essas duas aqui eu não preciso nem estender muito, né Temos a Velvet Skin e a Cover Up de Mari Maria Makeup São duas bases que eu já tenho resens aqui no canal Eu já expliquei o porquê que eu não compraria novamente A base Velvet Skin, ela não é do meu agrado Eu acho a taxa de cobertura dela muito baixa Pras premissas e pras minhas expectativas Ela não fica tão bonita assim ao longo das horas e tal Eu sinto que ela vai dando uma marcada e uma separada Eu tenho mais ou menos os mesmos problemas com acabamento nas duas Ambas são mate, elas não são tão diferentes assim Exceto pela embalagem Algumas diferenças mesmo assim no acabamento Se eu tivesse que usar uma dessas duas novamente Eu talvez usaria a Cover Up Que ela ficou com um efeito mais legal na minha pele A Velvet Skin realmente não rolou pra mim Temos aqui um produto que eu aprovei E que sinceramente eu gosto, gente Essa aqui é a base Hydra Glow de Nina Secrets Eu esperava usar essa base muito, muito, muito mais do que eu acabei usando ela Quando eu testei ela pela primeira vez na resenha específica dela E fazendo comparativos com outras bases também Ela performou muito bem Ela deixa um acabamento bem natural e bem bonito na pele Porém, acabou aí, sabe? Eu sinto que com outras bases que dão um acabamento natural também Você tem que usar essa aqui mais, né? Ela rende um pouquinho menos do que algumas concorrentes Com um efeito e uma premissa parecida Mas se você gosta de um efeitozinho mais glow E uma pele mais natural Provavelmente você vai gostar dessa base aqui Porque ela não é ruim, na verdade Essa base é muito boa, só não é muito do meu interesse Vamos pra uma base que foi uma decepção Essa aqui é a base Aqua Hidratante De quem disse Berenice Essa, assim como a anterior Tem uma premissa de ser uma base mais leve Com acabamento mais hidratante e tal O problema que eu tive com essa base da quem disse Berenice É que ela é muito bonita na hora que você aplica Só que conforme as horas As horas não, gente Uns minutos Se eu estiver sendo bem honesta com vocês Eu testei essa base aqui Eu acho que uma vez Eu nem passei tanto tempo assim maquiado E quanto mais o tempo ia passando Mais feia a minha pele estava ficando Eu não sei o que acontece com essa base Tem outros produtos deles que eu gosto e uso bastante Como máscara de cílios Pós-bronzeadores e tal Eu ainda quero testar outras bases da quem disse Berenice Mas essa aqui A base Aqua Hidratante Realmente não durou absolutamente nada na minha pele Eu não entendi muito bem essa base Sendo bem honesta com vocês Vamos passar para um choque para vocês Eu acho que ninguém esperava eu ver falando de forma negativa Dessa marca aqui no canal Que é a linha Bruna Tavares Gente, eu acho que 98% dos produtos da linha Bruna Tavares Que eu já testei, eu amei E olha que eu testo bastante essa marca E esse aqui é o BT Glow É um produto que eu já mostrei em vários vídeos de comprinha Eu já cheguei a recomprar eles várias vezes Mas por que eu não compraria novamente? Gente, o BT Glow Ele é um iluminador em gotas Super concentrado E ele é tão concentrado Que quando você vai espalhando Você tem que esfumar bem direitinho E sinceramente É um produto que me dá muito trabalho Para usar no rosto Aí você pergunta Ah, mas por que você tem tantos assim Se você não compraria novamente? Porque ele é muito bom Como iluminador corporal Eu acho que eu não compraria novamente também, gente Porque, por exemplo Esse aqui é o mais antigo que eu tenho Ainda hoje ele está na metade Esse aqui dura uma eternidade na minha mão, sabe? Eu acho que eu nunca vou terminar de usar todos esses Então eu acho que eu não compraria de novo Porque acho que nem vai acabar Sendo bem sincero Numa nota não tão positiva Temos aqui alguns quartetos de sombra da Jasmine E esses quartetos têm uma resinha dedicada Aqui no canal, né? E são quartetos que têm cores bem bonitas A embalagem é legalzinha Mas sinceramente não valem nem um centavo, gente Eu paguei bem barato Se eu não me engano Eu acho que eu paguei 10 reais em cada uma Mas, gente Se isso aqui fosse 2 reais Ainda estava caro, sabe? Não funciona muito bem A fórmula da sombra é muito esfarelenta O que não seria um problema se ela pigmentasse Mas ela também não pigmenta Ela não adere Ela é difícil de esfumar Todas as maquiagens que eu já tentei fazer com essas paletas Ficaram simplesmente horríveis Então esse aqui é mais um exemplo de um produto Que de fato eu acho ruim mesmo E eu não compraria de novo Porque realmente é ruim Falando em outro produto que foi só perda de tempo Eu tenho aqui o delineador líquido para olhos Prata metálico de Color Trend Esse aqui, gente Eu acho que vale a pena até eu fazer um swatch de tão ruim Olha só essa fórmula, gente Vocês estão enxergando alguma coisa? Parece que alguém diluiu uma sombra prata metálica de 2009 Dentro de um potinho com água Essa fórmula é extremamente aguada Eu já tentei usar diversas vezes Em diversos looks diferentes E, sinceramente, não pigmenta, gente Quando eu quero fazer um delineador metálico Eu acho que dá muito mais futuro E, sinceramente, muito mais respeitoso com o meu tempo Pegar uma boa sombra metálica prateada Pingar algumas gotinhas de diluidor de make E aplicar com um pincel fininho Não compraria novamente E eu não recomendaria isso aqui pra ninguém Temos aqui o pó translúcido facial pro da Playboy Jordan, como assim? Você não recomenda em todos os vídeos? Em todos os vídeos você não está usando pó da Playboy? Sim, gente Meu pó favorito é o microfinish powder da Playboy Esse aqui Mas esse aqui é o pó facial pro Esse pó, na verdade, ele é um pouco antigo Olha só, ele é até diferente Esse pó aqui tem dois andares Esse pó mais compacto aqui Que vocês podem até observar que está bem usadinho Ele é mate Meus problemas com esse pó são o seguinte Eu não costumo usar pó compacto Que é o que mais serve, né? Que é o mate Na minha maquiagem, exceto se for pra fazer algum acabamento ou recorte Eu costumo usar pó solto Que eu prefiro muito mais E meu problema com esse pó solto aqui É que pelo menos na época que eu comprei Não existia outra cor além dessa pra vender Eu não sei se esse produto ainda existe, tá, gente? Ou se ele foi descontinuado Mas o subtom dele é muito, muito, muito rosado E as partículas de brilho dele são muito grandonas Eu até comparei no vídeo passado Que eu fiz uma resenha desse outro pó aqui Da Louis Anze Que tem partículas de brilho E são muito menores E muito mais bonitinhas Eu estou até usando ele hoje aqui, gente De tanto que eu gostei Inclusive já fica aqui uma alternativa De um pó que eu não gosto Pra um que eu gosto, né? E ambos têm mais ou menos a mesma premissa Que é um pó com mais brilho e tal Então quando esse produto aqui acabar Eu acho que dificilmente eu compraria ele novamente, gente Vamos dar uma pausa entre um produto e outro Só pra lembrar pra vocês de uma coisa, gente É muito importante que vocês deixem o like de vocês aqui no vídeo Comentem o que estão achando E se inscrevam no canal Se ainda não estiverem inscritos Pra saber se vocês estão gostando Se vocês querem mais vídeos assim nesse estilo Comentem tudo o que vocês estão achando Porque eu quero muito, muito ler os comentários de vocês E saber de tudo Então aproveita enquanto eu estou falando aqui Já vai deixando o like aí embaixo Pra eu saber que você está gostando Temos aqui o pó Efeito Mate e Poros Invisíveis De Maybelline, New York Esse pó aqui é na cor 00 Translúcido Eu era viciado em usar esse pó antigamente, gente E na época que eu usava ele Eu até gostava Eu achava que dava um efeito legal Mas com o passar do tempo Eu fui percebendo que ele dava um pouco de flashback No meu rosto Além do fato dele ser compacto Então se eu quisesse selar a maquiagem Eu tinha um pouco mais de trabalho Do que a gente tem com pó solto Então hoje em dia Ele acaba caindo na mesma categoria Desse outro aqui Que eu acabo usando só em make artística Ou quando eu propositalmente Quero que minha maquiagem fique mais clara O que, sejamos honestos Vai ser só em make artística mesmo Não em make social Maybelline tem outros excelentes produtos Que eu não preciso nem tocar nesse assunto Que eu uso bastante aqui no canal Mas esse pó definitivamente Eu não compraria novamente Continuando nos pós Esse pó aqui é tão ruim Tão ruim Que eu acho que esse pó merecia uma resenha aqui no canal Só pra eu poder falar o quão ruim ele é Primeiramente Esse pó aqui vem com 3.5 gramas 3.5, gente 3,5 gramas Não são 13, não são 30 São 3 gramas Em média Toda marca embala entre 12 e 16 gramas de pó E esse aqui, gente Não é uma versão mini Esse aqui não é uma amostra grátis Isso aqui é o full size Do pó da Dylos Esse aqui é o pó translúcido ultra fino Efeito HD Eu me recuso a comprar esse pó de novo Não é por causa do tamanho dele Nem pela quantidade de pó É porque esse pó simplesmente é horrível Se eu não me engano Eu apliquei ele numa make Que eu tava gravando pro Instagram Não chegou nem ser aqui no YouTube Gente, ninguém nunca viu Porque estragou a minha maquiagem 100% Eu apliquei o pó E sugou tanto a hidratação do meu rosto Que eu acho que sugou até a minha alma junto Que ressecou a minha pele Ficou parecendo o deserto do Saara Mas ele tem um efeito muito ruim É um produto sem personalidade Deixou a minha maquiagem feia E estragou tudo Eu tive que refazer do zero Fora a quantidade de produto que vem aqui dentro Que é uma piada, né, gente? 3,5 gramas? O que é isso? Eu acho que o último pó que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui Que eu não comprei, na verdade Então eu não compraria esse Nem que eu recompraria Esse aqui, na verdade, é um recebidos Não foi diretamente da própria marca Mas se fosse, estaria do mesmo jeito aqui Esse aqui é o Selfie Powder Pó translúcido micronizado de Mie Make A Mie Make é uma marca que tem vários produtos interessantes Já trabalhei com eles no passado antes No passado antes é ótimo, né? Já trabalhei com a minha make no passado A gente fez uma ação de divulgação lá no Instagram De uma linha de skincare e tal Mas esse produto deles aqui não me impressionou Eu não curto o cheiro desse produto em absolutamente nada Eu acho a fragrância dele exagerada E eu acho que ele oxida um pouco a minha maquiagem Eu tenho aqui a cor 02 Eu ainda tenho curiosidade de testar a 01 Até conseguir fazer a make, sabe? Mas não ficou tão incrível Quanto eu gostaria que tivesse ficado O cheiro também não é nada que incomoda definitivamente Porque ele logo vai embora Mas eu acho que eu não compraria esse produto aqui Porque ele não me impressionou tanto Pelo menos em 15 gramas, né, gente? É uma quantidade boa, né? De pó Não é uma palhaçada que nem essa aqui Vocês querem resenha desse pó aqui, gente? Que eu tava falando mal do outro Mas eu quero saber se vocês querem esse pó aqui Que eu quero tacar o pau nele Vou mostrar pra vocês um item que eu comprei há séculos Já usei horrores e não vi a mínima diferença Eu tenho aqui a máscara de olhos e sobrancelhas incolor da Natura Aí você pergunta Jordan, mas você compra uma máscara incolor E você acha ruim porque ela não performou tanto assim Ou porque ela não deu tão efeito? Não, gente Eu não esperava cor, né? Porque o negócio é transparente Mas quando você veicula um produto como máscara de sobrancelhas Você espera que ele penteie os fiozinhos da sua sobrancelha E deixe elas presinhas no lugar Gente, isso aqui é a mesma coisa que passar nada Absolutamente nada nas suas sobrancelhas Não vou nem entrar no assunto de máscara de cílios Porque literalmente não encorpa os fios Não dá volume, não dá alongamento Não faz nada Absolutamente nada Nem separa os fios O que é uma pena Porque a embalagem e o aplicador, na verdade, são excelentes Tanto que eu acabei descobrindo um outro uso pra esse produto aqui Como ele não serve pra nada, né? Eu uso isso aqui pra corrigir o frizz das minhas perucas Às vezes ficam os cabelinhos meio soltos no comecinho da peruca, sabe? Aí eu coloco um pouquinho de gel aqui na pontinha E venho penteando Isso aqui não é nem mais uma máscara de cílios, gente Foi uma perda de tempo que eu transformei numa piada E num jeitinho de consertar o frizz da peruca aqui no meio, né? Continuando na Natura Que é uma marca que eu tenho vários batons, muitos mesmo E que eu gosto bastante Vou mostrar pra vocês esse aqui da linha Aquarela Essa linha deixou de existir recentemente E sinceramente, eu não compraria novamente Nem porque não funciona Porque a marca em si já veiculava esse produto aqui Como um batom mais leve, né? Que não tinha tanta cobertura assim Mas, gente, eu acho tão palhaçada esse batom Gente, esses batons aqui quase não tem cobertura Até que não chega a ser um problema muito grave, né? Mas na minha boca, que tem o subtom natural dos meus lábios Nenhuma cor dessa linha fica igual à cor da embalagem Fica muito esquisito Porque como o batom não é opaco, né? Ele não tem tanta cobertura Ele mistura na cor do seu lábio Fica uma coisa esquisita Eu sei que tem gente que ama esses batons Ou amava, né? Porque eu acho que eles não existem mais Talvez eles foram realocados pra outra linha, né? Mas eles se chamavam Aquarela Batom Color Hydra Na época que eu comprei E sinceramente, gente, eu não compraria de novo Eu tenho três batons dessa linha aqui E eu não uso nenhum hoje em dia Nesse esquema de batons, temos aqui não somente um Como dois produtos da collab de Candice Berenice com Rafa Kalimann Se vocês assistiram o vídeo em que eu resenhei os lançamentos de Rafa Kalimann Com Candice Berenice Vocês já estão mais do que cientes do porquê eu reprovei esse gloss aqui Esse gloss é extremamente fedido Ele tem cheiro de metal pesado Não sei explicar, gente A embalagem é bonitinha Apesar de ser bem básica, né? Não esperava nada de diferente vindo da Rafa Kalimann Mas é uma decepção Porque a cor é muito bonita E também não deixa de ser uma decepção, gente Porque o acabamento não faz muito sentido Observem aqui que ele é um gloss Que mal brilha, gente Parece mais uma cola Sei lá Não chega nem a ser um acabamento meio vinílico Ou coisa do tipo Parece mais um adesivo, sabe, gente? É muito esquisito esse gloss Não compraria novamente E aqui nós temos o batom Que na minha resenha eu aprovei, se eu não estiver enganado, né? É uma cor muito bonita E eu gostei da fórmula Achei suave e tal Mas, gente, literalmente o batom ficou na gaveta Desde que eu gravei o vídeo Acho que eu usei ele mais umas duas vezes E voltou pra gaveta de imediato Porém, observem Era isso que você queria lançando linhas de maquiagem, Rafa Kalimann? Controle de qualidade, né, meus amores? Não compraria novamente Por causa dessa experiência com a embalagem E, sinceramente, gente Nude, sim, é a coisa mais comum do mundo Só mais comprar esse batom nude líquido aqui Nude da linha da Boca Rosa Que tem, literalmente, a mesma cor Performa melhor Dá a cobertura mais rápido E vem numa embalagem fechada, né, gente? Então, é isso aí Não gosto de você Não vejo a verdade em você Acho, sim, você incoerente Vamos finalizar esse vídeo aqui Com produtos de olhos, né, gente? Paletas Pra falar a verdade Eu tenho várias paletas Das quais eu não compraria novamente Porém, recentemente Eu me desfiz da maioria delas, né? Tenho aqui a paleta Girl Power De Mari Maria Makeup Essa paleta tem uma das histórias de cores Mais sem graça Que eu já vi na minha vida Eu já toquei nesse aspecto Em basicamente todos os vídeos Que essa paleta apareceu Eu acho que fazer uma paleta Desse tamanho aqui Pra colocar seis sombras dentro É você jogar espaço fora Isso só vai ocupar espaço Dentro da sua gaveta Que, sinceramente Metade dessa embalagem aqui Poderia guardar essas seis sombras Exceto que você esteja fazendo Um olho mate neutro Você vai precisar de outras paletas Pra complementar esse look Você tem três tons neutros aqui Que tem uma fórmula boa Pigmentam bem E esfumam fácil Mas aqui embaixo Você tem dois tons de roxo Que, sinceramente, eles sozinhos Não vão conseguir fazer um look completo nos olhos E você tem um tom aqui de metálico Que eu acho que a ideia Era funcionar pras duas histórias Pras duas fileiras Você passa na pele E, tipo, fica mais manchado Do que brilhando A pigmentação que dá de aproveitar Pra mim São só dessas três sombras aqui E essas outras três Ficaram praticamente intactas E é isso, gente Eu não compraria de novo E, sinceramente Dificilmente usaria novamente Pra finalizar De paletas que eu não compraria novamente São essas aqui Da Louis Ancy, né, gente? São as Spotlight Eyeshadow Eu tenho um vídeo completo Resenhando essas duas paletas Inclusive, quem quiser conferir mais Sobre elas E sobre outros produtos Pode ir clicando nos cards Ou então conferindo na descrição Que eu vou deixar as resenhas exclusivas Desses produtos Que eu tô mencionando aqui no vídeo Tudo linkadinhas Mas eu não compraria novamente Porque assim como no meu vídeo original Eu mencionei que as sombras aqui Elas não performam De uma forma tão interessante, né? Tem uma escolha De acabamentos muito pobre E muito mal pensada Pra essas paletas Por exemplo Essa história de cores aqui Seria sensacional Mas você tem cores extremamente parecidas Como azuis claros E azuis meio esverdeados Praticamente da mesma cor No mesmo acabamento Tudo shimmer Faltam muitos tons mate Nessas paletas E depende muito Da sombra específica Que você tá usando Pra saber se vai performar bem ou ruim Na mesma paleta Eu encontrei Sombras que eu gostei Sombras que eu não gostei Fora que os nomes Que deram pra essas sombras Dentro de cada paletinha Foi de uma preguiça Imensa, gente! No meu vídeo de resenha original Eu comento como eles copiaram Vários dos nomes De uma paleta E colaram na outra Mesmo sendo cores E acabamentos Completamente diferentes Eu definitivamente Não compraria Essas paletas aqui novamente Porque apesar de ter Uma ou outra sombra boa Pelo meio E de serem baratas Da embalagem ser bonita De ter espelho e tal Eu não tenho tempo a perder De ficar procurando Uma sombra específica Dentro de uma paleta Que vai funcionar Na minha opinião A Luizense tinha tudo Pra ter arrasado E acabado com a concorrência Nesse lançamento aqui Mas eu acredito Que quiseram apressar Talvez o lançamento Não quiseram aperfeiçoar As fórmulas das sombras E nem personalizar Cada paleta da coleção Com a sua identidade O que acabou Dificultando a performance E sinceramente Eu não compraria de novo Então é isso, gente! Talvez esse vídeo Tenha ficado um pouquinho Longo demais Porque eu falei De vários produtos Mostrei muita coisa Aqui no vídeo de hoje Pra vocês Se você gostou De assistir esse vídeo E de saber quais produtos Eu não compraria novamente E o porquê Já vai deixando O seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho De notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal Tem vários vídeos De maquiagem De unhas De beleza De comprinha Tem muita coisa incrível aqui Se você ainda não me segue Nas minhas redes sociais Considere me seguir Em arroba HJRD No Instagram Twitter e TikTok Nas minhas redes sociais Eu posto vários conteúdos extra Tem muita make Que não chegue aqui no canal Tem challenge Tem vídeo Tem foto Tem vários stories TikToks sensacionais Então você tem que me seguir Principalmente no Insta E no TikTok Pra ficar por dentro De todos os meus conteúdos Vídeos E coisas incríveis Que eu compartilho com vocês Não se esqueça De compartilhar esse vídeo E o canal Com os seus amigos Com tudo isso dito Eu acredito Que nós já estamos chegando No finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you E esse foi o vídeo de hoje Tchau E esse foi o vídeo de hoje E esse foi o vídeo de hoje E esse foi o vídeo de hoje